Qual é a guarda alternada? Na verdade, existem vários tipos de guarda. Você tem a chamada guarda unilateral, que é a guarda que até pouco tempo foi a prevalência na nossa tradição jurídica, aquela em que a criança ficava com apenas um dos genitores e ele exercia um papel fundamental no desenvolvimento, nas escolhas a serem realizadas pelo próprio menor, por exemplo, vai decidir qual é a escola, para onde vai passar as férias, de modo que o outro genitor, que não tinha a guarda, eu digo na guarda unilateral, ele passava a ser um mero espectador, um mero visitante. Daí porque até hoje, modernamente, no direito das famílias, sequer se costuma mencionar direito de visitação, de modo que houve uma alteração, eu até diria, estrutural do conceito para se falar em direito de convivência. Ao passo que a guarda compartilhada, que é estabelecida no Código Civil, nas duas alterações bastante significativas, passou, ao menos no âmbito da letra da lei, a ser a regra geral. De modo que essas escolhas, as diretrizes que devem ser aplicadas à criança, ao filho, passaria a ser compartilhada, a ser compartimentada com ambos os genitores. E é evidente que a criança, em algumas situações, deve ter a sua moradia à base, e o genitor que não detém essa convivência mais rotineira com a guarda compartilhada, ele teria todo o direito de não apenas participar, mas ter uma convivência mais estreita. E, por fim, essa chamada guarda alternada, boa parte da literatura sequer a reconhece como legítima no ordenamento jurídico brasileiro. seria uma guarda em que a criança ficaria uma parte do tempo, por exemplo, com um determinado genitor, vamos supor, 15 dias na casa de um, e o restante do mês na casa do outro. E isso, segundo se entende, não é nem um pouco proveitoso, e os próprios psicólogos têm alguma restrição em relação a esse tipo de guarda. Essa, basicamente, as guardas existentes no direito brasileiro, existem outras, mas, hoje em dia, ou se delibera pela guarda no lateral, de maneira excepcional, ou se busca, prioritariamente, a chamada guarda.